Deixa eu contar pra você que a meningite é uma infecção bacteriana que causa inflamação nas membranas que envolvem o cérebro e a coluna espinhal. É isso mesmo. E em casos mais graves, pode levar à morte. Não é brincadeira não, pessoal. Por isso é importante manter a cobertura vacinal em dia. É notícia! Manda pro ar! Hoje o Vitor esbanja a saúde, pedalando por vários lugares do Brasil. Mas há dois anos, a situação do morador de São Roque era bem diferente. Depois de sentir fraqueza e dores de cabeça constantes, ele foi diagnosticado com meningite bacteriana. Há dois anos atrás eu fui dado como morto por conta de uma meningite bacteriana. E hoje eu tô aqui pra compartilhar como foi essa experiência e também deixar aqui quais foram os sintomas pra que a gente fique atento, tá bom? Por aí dá pra ver a gravidade da doença, que é uma inflamação das meninges. As três membranas que envolvem o cérebro e protegem partes do sistema nervoso central. A enfermidade é causada principalmente por bactérias ou vírus. Ela é de transmissão por aerossóis, né? Então, as gotículas de saliva, né? Esse contato com as pessoas contaminadas podem desenvolver a doença, sim. Ela tem uma evolução normalmente grave, pode levar a um quadro de meningococcemia, que é um quadro muito grave que pode levar o indivíduo a óbito. Em 2023, o estado de São Paulo registrou 9% mais casos de todos os tipos de meningite em relação ao mesmo período do ano passado. Por conta desse crescimento, a Secretaria de Saúde do estado ampliou a cobertura vacinal também para professores e agentes da educação. Cidades da região já ampliaram a vacinação. Jundiaí é uma delas. Imunização que acontece em todas as unidades básicas de saúde. Nós já tínhamos tido uma ampliação no ano passado para trabalhadores da saúde, agora então os profissionais da educação, professores e auxiliares de classe, que estão nas classes, nas salas de aula junto com as crianças. Então, esse é o grupo objetivo agora. Após superar a doença, Vitor ficou com algumas sequelas na visão e na memória. Mas nada que superasse a vontade de viver. Recuperado, agora ele quer aproveitar da melhor maneira a vida. Hoje eu estou dando uma volta no mundo de bicicleta, eu decidi que a partir de então só iria viver para realizar todos os meus sonhos. E hoje realmente eu estou comemorando, vivendo cada dia como se fosse o último, porque foi um grande susto na minha vida. Bom, que belo exemplo, não é? E na verdade só quem tem, quem pega meningite e os familiares, só essas pessoas sabem o quão é difícil uma doença como essa e realmente é muito perigoso, pessoal.